Oi gurias e gurias, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje não vai ser tutorial de maquiagem, não vai ser resenha de produtos nem nada do gênero, mas sim eu vim aqui falar pra vocês qual é a minha opinião sobre a música Surubinha de Leve, que tá dando maior polêmica nas redes sociais, em todas as redes sociais, YouTube, Face, Instagram, tá todo mundo comentando sobre essa música e eu vim aqui dizer pra vocês o que eu acho dela. Não esquece de deixar o gostei aqui no vídeo e de te inscrever aqui no canal. O funk, como vocês sabem, é motivo de piada entre muitas pessoas, muita gente fala mal, muita gente tem preconceito com o funk, com quem escuta funk, com quem gosta de funk, e essa música nada mais é do que um funk. A música Surubinha de Leve fala basicamente o que eu vou mostrar aqui pra vocês, pra vocês escutarem caso não tenham ouvido ela ainda. Vou botar aqui ela pra escutar antes de vocês. Essa música é desse tal, desse cara MC Diguinho. No começo da música ele já fala que a pessoa pode ir sem dinheiro na festa dele, mas tem que levar uma piranha. Já começa por aí mal, né? Chamando as mulheres de piranha. Ele falou que é pras pessoas brotarem lá e levar uma puta. Já chamou de piranha e puta as mulheres, já generalizou assim no legal. Em seguida então vem esse refrão aí que só piora o resto, que já tava ruim. Ficou pior. Pior que tá não fica de dirio tiririca, mas ficou pior, né gente? Ficou cada vez pior essa música. Olha, não dá pra querer. Aí no refrão ele já fala assim, só uma surubinha de leve nessas filhas da puta, chamando a mãe de gente puta, chamando a mãe de todo mundo de puta, generalizando assim de um jeito que, olha, taca a bebida, depois taca a pica e joga na rua. Que ele diz ali que ele vai fazer o quê? Vai beber da mulher, deixar ela bêbada, né? Sem consciência do que tá fazendo, porque muitas pessoas ficam tão bem alcoolizadas que nem sabem o que estão fazendo. E aí ele vai pegar e vai fazer o quê com ela? Tacar a pica. O que é tacar a pica? Vocês sabem, não preciso dizer. Ele vai basicamente drogar a mulher, porque bebida também é considerada uma droga, e vai estuprar a mulher. Daí as pessoas vão, meu Deus, vão fazer assim, sabe? As pessoas ficam no escuro. Mas gente, isso aí acontece todo dia. Todo dia acontece isso. E os homens, eles acham que realmente isso que eles estão... Que esse cara tá falando aqui na letra, nem todos os homens, né? Não generalizando. Mas a maioria acha que tem o direito de fazer isso que esse cara tá dizendo. E agora eu vou te dizer uma coisa que tu vai parar e vai pensar que realmente é o que eu tô te falando. Por que que vocês acham que uma pessoa nasce tão ingênua, criança tão ingenosinha, depois vira adulto e faz uma música dessa? Por que que vocês acham que acontece isso? Porque o Brasil é um país extremamente machista. Ah, mas é... É sim. É e ponto final. Porque eu ainda escuto muita coisa machista dos homens. que eles acham que estão certos. O que que acontece quando, por exemplo, vou dar um exemplo, é que cresceu com esse tipo de pensamento. Porque os meninos, tá? Quando eles são crianças ainda, quando eles têm seus 5, 6 anos de idade, por aí, por aí, já até antes já vi casos, o pai, o paizinho vai lá e fala o quê pro seu filhinho? Filho, quem é tua namoradinha na escola? Filho, tu tem que beijar as mulherzinhas, tu tem que abraçar, tu tem que namorar. Criança não tem que dar beijo, criança não tem que namorar. Vocês têm que parar de sexualizar as crianças. Criança não tem que namorar, criança tem que brincar, criança tem que andar de bicicleta, brincar de boneca, brincar de casinha, de escolinha, de carrinho, o que seja, brincar do que quiser também. Porque não existe brinquedo de menino e brinquedo de menina. Criança não tem isso, criança brinca com o que ela quiser. Já na infância, a pessoa já na infância já escuta esse tipo de coisa, esse tipo de pensamento que não vem dela, obviamente, vem de um adulto ou de uma pessoa maior do que ela. E já começa ali o achar que ele pode fazer o que ele quer com as menininhas, que ele pode beijar a menininha que ele quiser, que ele pode abraçar a menininha que ele quiser. Só que não é assim. Se a menininha não quiser, ele não vai poder fazer isso com ela. Aí depois, quando cresce, acontece o quê? Vai pra uma balada, vou lá curtir a balada, a menininha vai lá, ah, vai com as minhas amigas dançar, vou te dizer que acontece porque já aconteceu comigo. Aí tu tá lá dançando, quando tu menos espera, alguém vem e te pressiona, te agarra, te joga, te pressiona na parede. não deixa tu sair de onde tu tá. Isso também é um abuso. O homem achar que ele pode pegar a mulher e beijar ela na balada se ela não quiser. Ele não pode fazer isso. Tu não pode fazer isso, cara. Tu não tem esse direito, seja mulher ou seja homem. Tu também não pode fazer isso. Tu não pode obrigar a pessoa nenhuma a te beijar, a te abraçar. Tu não pode tocar em pessoa nenhuma sem autorização dela. Isso é crime. Crime. Se tu ver esse tipo de coisa acontecendo do teu lado e tu simplesmente ficar assim, ah, não é comigo, eu não vou me meter. Tu também é culpado. Tu também tem culpa. Tu não para pra pensar que isso que tá acontecendo do teu lado na balada pode estar acontecendo às vezes dentro da tua casa, na tua escola, no teu vizinho, na tua melhor amiga e tu nem ficou sabendo pra ajudar ela, mas essa pessoa que tu nem conhece do teu lado tá sofrendo, tu também não ajudou ela. Só porque tu não conhece. Tu tem que ajudar todo mundo quando tu vê esse tipo de coisa. Tu não pode deixar isso assim, como se fosse lindo. Sabe? Eu fico indignada com esse tipo de coisa. Indignada. Aí, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Essa letra, essa música, nada mais é do que a realidade do nosso país. não só do nosso país, como do mundo inteiro. Tu tá assistindo o meu vídeo agora, né? Nesses minutos que tu tá assistindo o meu vídeo, pode ter tido mais cinco casos de estupro no Brasil. Na tua cidade? Tá acontecendo agora, no momento que eu tô gravando esse vídeo, e a gente não pode fazer nada muitas vezes. E no momento que tu apoia essa apologia ao estupro, porque sim, é uma apologia essa música. Tu também tá contribuindo pra que isso aconteça cada vez mais. Mas então, aqui, pra finalizar o vídeo, eu queria dizer uma coisa pra vocês, homens, que vocês têm que entender que vocês não podem fazer o que vocês querem com a gente, que vocês não podem encostar na gente sem a nossa autorização. A gente só quer respeito. Nós exigimos respeito de vocês. E de todo mundo a gente exige respeito, assim como a gente deve respeitar vocês também, direitos iguais. E tu, guria, tu, mulher, tu tem que aprender a dizer não, eu não quero, não, eu não quero, eu não gosto, eu não admito. Tu não pode deixar com que isso aconteça cada vez mais. O que eu achei nessa música? A letra dessa música pra mim foi uma tremenda lixeira, um lixo. E agora, tu que escreveu essa música e tu que tá apoiando essa música, achando bonita, achando que não é apolo de eu estupro, eu tenho uma coisa pra te dizer que é uma pergunta meio que já tem uma resposta. Eu tenho certeza que tu tem mãe porque tu não vem aqui pá, brotei aqui na terra, nasci do nada. Tu tem uma mãe, tu tem mãe, provavelmente tu tem uma irmã e quem sabe até uma filha. E tu, gostaria que alguém fizesse o que diz nessa letra dessa música com a tua mãe, com a tua irmã ou com a tua filha. Portanto, respeitem a gente, respeitem todas as mulheres, sem exceção. E se tu, assim como eu, não gostou dessa música, eu tenho uma coisa pra te dizer. Abre a boca e fala. Porque a gente não tem que mais ficar calado pra esse tipo de coisa, a gente tem que falar mesmo. Não calhe a tua voz diante disso. Então, o vídeo de hoje foi esse, foi um pouco mais sério. e eu espero muito que vocês tenham gostado. E eu convido vocês também pra assistirem o vídeo da minha amiga Karen, que ela também deu a opinião dela sobre essa música, tá bom? Um grande beijo e até a próxima. Tchau!